Não, 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 best musica, não, não, não É seu baby ali, não, não Já dormi sem jantar, a pensar em alguém que pensava noutro homem Me diguei atenção, até tive intenção ao forçar ser amado Eu esqueci do meu nome e eu me afoguei na ilusão Me deixei enganar por este coração que chorava e gritava Acreditei naqueles condinhos de fadas aí É o único e mais rato, eu não sei se em algum lugar existe alguém querendo me amar Mas não quero mais saber, não quero mais saber Não quero mais saber, eu desisto do amor Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Eu desisto da mão Não quero mais saber Hoje só quero beber, dormir, acordar e beber de novo, mãe Sem me importar se alguém machucar ou ver o meu coração Essa vida de amor não é para mim Sempre que eu tento tudo o que eu ganho é decepção Até acho que eu não entendo nada dessas coisas de amor Como quem ama nunca reama a tu Quem não ama sempre reama a tu Até eu não sei Sem algum lugar existe alguém querendo me amar Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Eu desisto da mão Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Eu desisto de amor Não quero mais saber Adeus amor Adeus amor Adeus amor Nunca quero mais falar de ti Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Eu desisto de amor Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Eu desisto da mão Não quero mais saber Eu vou ficar comigo mesmo Eu, eu, eu Vou me amar mais ninguém mesmo Vou me amar mais ninguém mesmo Eu, eu Vou me amar mais ninguém mesmo Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu